Desejado gostoso aos militantes de fora, aos deputados, federal, o qual eu tenho orgulho de dizer que é meu deputado e vai ser meu deputado, general Zé Carlos, o futuro deputado Luiz Henrique, se Deus quiser, o povo de São Roberto vai contribuir. Meu boa tarde e agradecer desde já a presença de todos que estão aqui prestigiando esse evento e dizer que não faz muito tempo que a gente participava de um governo, realmente é isso, nós participávamos, mas meio tempo, deixa eu explicar para vocês, porque em 2016 a gente tem a eleger o prefeito com promessos dizendo que seria o melhor para São Roberto. Meu amigo, o governo, o Mano e aí, por quase dois anos de administração, a gente se enganou e pede desculpa a população de São Roberto e a gente também foi tirado do governo. Tem gente dizendo que nós somos traíras, meu amigo, nós não somos traíras, nós somos expulso do governo, porque simplesmente o PT, desde 2003, ele participa da eleição de São Roberto, ele não é marionete dos governos de São Roberto. Então, cai a diferença, o PT de São Roberto, ele nunca foi e nunca será marionete de nem o governo. Meu amigo, vocês sabem o que é marionete? É aqueles bonequinhos, aqueles contochas que você coloca na mão e vai conversar com as crianças representando. Então, o PT jamais está na sua história, o ministro de São Roberto, que busca para o bem da população melhorias, ser marionete, ser tapete para os outros, escada para os outros subir, jamais. É por isso que hoje estamos aqui apresentando para vocês os nossos deputados, nosso deputado estadual Luiz Henrique e nosso deputado federal Zé Carlos. E eu digo mais, conhecendo o vice-prefeito Ednar, jamais, eu tinha certeza que jamais, Ednar, você deixaria ser um vice, como outros que já teve em nossa cidade. Porque vice, já diz assim, ah, vice vai ficar lá de segundo. Gente, mas o PT em si, ele quer, ele existe participação no governo e isso a gente não estava tendo. Daí nós decidimos apoiar os nossos deputados e dizendo que Zé Carlos tem serviço prestado aqui em São Roberto. Zé Carlos trouxe 50 moradinhas para o povoado militar e 50 moradinhas para o povoado do Vidal. Agora eu desafio o candidato, o nosso governo a dizer, quais foram os benefícios que o deputado dele já trouxeram para cá. Ao contrário, meus amigos, ele já está devido um favor. Agora eu deixo a pergunta para vocês. Vão atrás de saber que tipo de favor que eles estão devindo. E dizer também que o povoado de Chica Albino, o nosso deputado, o nosso deputado Zé Carlos, colocou uma emenda para a escola. E infelizmente, quando a emenda foi uma emenda muito grande, queria beneficiar aquela população. E não foi atendida simplesmente porque colocaram o pé em cima. Esqueceram da população porque Ednar estava aqui na frente representando o partido. O pessoal do Canaã era para ter um poço lá. Simplesmente colocaram o pé em cima e não deixaram essa emenda sair. Mas o deputado já mandou. Aí eu pergunto, meus amigos, que povo, que governo é esse? Que quer o fim da população? Se Canaã e Chica Albino já eram para ser beneficiados e eles não deixaram. Meus amigos e minhas amigas, eu digo sem medo de errar. Estão aqui nossos deputados. Não tem dúvida nenhuma. Agora eu mostro aqui para vocês também a prestação de contas do nosso deputado, o federal Zé Carlos. Onde foram, vocês já viram. Nem o prefeito daqui do cidade dessa nunca fez uma prestação de contas. Imagina o deputado estar aqui. Eu peço de volta para o nosso deputado, o Luiz Henrique e o deputado federal Zé Carlos. Porque esses, sim, esses fazem uma grande diferença. E meu muito obrigado. Essa é a missão de orar. Muito bem, senhor Valente.